E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações e agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixe nos comentários, sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá já não sinto ansiedade, eu olho no seu olho, enxergo a sua verdade, infelizmente josta, hoje você toma um pau, porque hoje sim o Barreto se enxerga de igual, não acima e não abaixo por isso que toda vez que eu escuto tiro, eu não me agacho, eu tô pronto pra morrer, pois sou um cara chucro, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro você tá me entendendo? Pra mim você é rico, eu não tenho medo da morte do meu destino, sabe por que que eu faço rima e eu não vou parar? eu sei o meu destino, eu sei o meu lugar, eu procuro uma água, eu sou inteligente, eu vivo no deserto, eu vou pra Valhalla, por isso eu pratiquei nos dente fez o que eu quis, e você também fez o que eles querem, mas você tá fazendo o que seus pensamentos pedem é por isso que agora, você se perdeu no ápio, você ouviu essas ruas, mas esqueceu de si próprio porra, você tá perdendo para o grito, e é por isso que eu faço bonito, você sabe que agora você não tá entendendo e sobre Valhalla, eu sei de tudo o que tá acontecendo, demônios rodeando, abençoando e mantendo te mando pro inferno, as alquilhas tão descendo tá ligado? eu sou um soldado, pô eu vim da síria, se é um jão de rock, falo pra você eu vou te dar rock, o major é RV, e tá na sua cara, porque eu trouxe ácido quero competitivo, te bato no seu nível máximo eu não quero só o seu mínimo, eu não quero aquele barreto menino eu não quero barreto que more na canha, não quero girassol, virando do giranha virando do giranha, caralho, travando a minha parte do meu trabalho sou emice de batalha, até porque lutei pra chegar no pódio, não me respeita no amor tu vai me respeitar no ódio síndrome de barreto, sem maldade eu mando aqui simplesmente o papo reto irmão, você quer fazer eles ir, eu faço eles pensarem, porque aqui se eles não aceitam foda-se, o meu papo é reto não tem problema, tu fala do barreto, vacilão, tá vendo? travou a tua dicção, seu cuzão até porque, agora eu posso te gastar, me inspira no barreto, porque ele é brabo diferente de você, não quer me aposentar não, vocês falaram que se inspiravam em mim e mesmo jeito, mano, o monstro que é ruim eu não gaguei dinheiro, eu só fiquei bravo porque rimei com a mesma palavra, já você quer fazer eles ir deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada só bora, só bora esse cara tá uma sonha eu sei que vocês gostam de encaixado no beat, só bora o Adelão vai virar o Adelão Adelão é a lurdinha e sem maldade, pai, cachorro aqui, sem carrocinha nós tá no canil fazendo a roupa perseverar, você quer fazer eles ir? vai se fuder, faço pensar essa é a parada você que não entendeu, faço pensar e eles dão risada e foda-se a carrocinha sou inteligente, sou beatbook de raça não tem ideia, não tem métrica nem flow mais um personagem lá pro Chico Anísio Show aí, pra ganhar, tem que rimar bem, tomou um pau aqui é MC de freestyle, vai pro zorra total ai, 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 que Deus se o beat é de trio, eu me destaco e se mata um pouco, eu mato o MC fraco valente de Fidelis, eu to no instrumental sem me trombar na batalha, ele toma um pau, pau, pau rima que você bate o vexame rima que você bate o vexame chega aqui na batalha, cê é tipo xingame sabe por que cê é tipo xingame? pau, 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 sua tropa tirou origami rima que você bate o vexame e falar de origami, cê não tá desenvolvendo por isso nessa base, agora no consolo te dobro que nem origami, você não apolo rima que você bate o vexame, cê é tipo xingame e se eu te dobro que você bate o vexame é que eu sou tipo xingame, esse MC eu não tanco eu não sou o apolo, imagino um pastel de frango rima que você bate o vexame, cê não vai se fuder que se o reiki se é verso, cê não vai desenvolver cê quer falar de pastel, eu uso meu argumento cê não tem ideia na mente, cê é um pastel de vento rima que é cê do porco, eu vou te matar chegou a hora do porco, está vindo eu vou te matar, vai rimar mais forte japonês, cê perdeu, que não tem biscoito da sorte eu vou te matar, eu vou te matar eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar eu faço rima, disciplina, que você é um moleque cê corta meu pescoço, mas não importa, é o meu black os caras são bravos demais, rapaziada, deixa o like se inscreva no canal, é só bora, só bora sabe por que é o fato, vai porque eu sou cruel eu corto o teu beco na minha navalha, no chapéu boa parelha ele falou que vai fazer você gritar hip hop e renação tá ligado, mas eu vi que o grito do irmão aqui é pura ilusão pra você servir de inspiração e fazer ele fazer o motivacional mano faz o seu corre, vem do grito e faz o bagulho, seu girinal não, eu preciso fazer minha perna caminhar por nós preciso fazer minha corda boca, soltar minha voz não precisa ir de bordão, aqui nessa função o menor favelado de outro estado pisando é motivação não, é porque você veio do outro lado, tá entendendo errado o menor que aprendeu a rimar e a criar bordão pra não ser abordado por isso mesmo, agora mano cê tá moscando, tá ferrado se você não sabe qual que é da nossa viagem, pula do barco não, eu não pulo do barco, sabe que cê tá panguando porque você tá no barco, o medo do Aladon fica no oceano eu também fui abordado, aqui nessa função com tudo em passagem eu falei, eu tenho o postaporte do meu avião meu Deus do céu, moleque, hoje é só linhas aéreas todo mundo quer voar, meu parceiro, mas aqui a viagem é séria faz favor, põe o pé no chão põe a mão na consciência, vê a situação, a viagem é de fusão pra mostrar sua apiência não, não, é pra mostrar sua apiência de avião ou de fusão, eu sou a voz da minha resistência sem sua voz da sua prepotência pode pá, tá sozinho é voando na área pros meninos aéreos mostrar que nunca sou sozinho aê, eu não quero saber, cê ia ganhar, mas vai bater na trave meu parceiro fui de a pé, fui de fusão quando você teve, eu vou de nave não vou rimar no papelão que eu puder, vou em Marte porque sem maldade minha arte vai estar de toda parte sabe porque que o ET ainda não vem aqui fazer viagem? porque eles tá meu cura viru, saiu, espera o favela do Bolsonaro vira garagem eles são ET, hoje eu vou falar o pato, bateu no trave, eu fiz o gol o Adal é um ET, Bilu e as calma para o do Senhor eu vou te deter, mano, vem, vem, tá assim cê não vai ganhar de mim, até porque é rimando esse daqui, mano sabe que eu vou te deter, eu sou insano hoje, nego, qual que cê vai preferir no enredo cê sabe que o Bênus vai deter é o Apolo, China com as rimas xing-ling, você veio, seu xing minhas rimas, tá mais xao dreu sabe que eu te assassino é porque é o negócio da China quando eu rimo pra mim você não é MC, você é menino tá correndo, mas é na inteira, não é supino pra mim você não rima, é com doce diabético o Apolo vive, quando rima ele é eclético você tá ligado, sua zima é sem nexo ganho de você e dos seus ataques epiléticos o ataque é um fácil instrumental a sua rima é bolso, mas o folk tá sem sal aí cê vai entender como é que pode asimar com sal e faz com bolso pra rima em Detroit você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ Bufraza te ajuda, mas aqui não tem recheio ah, eu já tô de saco cheio você tá de saco cheio você tá de saco cheio, mas sua cê foi cabaço tá de saco cheio, mas sua rima é de palhaço vai entender que a minha rima é rara já eu tô de saco vazio, coçando na sua cara Nossa, que meia fabulosa Sem maldade mano, pra mim sua rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Cê é o hit, calma que cê roubo Cê é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow Aí eu falo Calma, que eu já tô fazendo isso Sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço, que flow Você quer um balão? Você quer mais do que? Cê tá ligado, eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma, então cê volta pro bueiro Rimas em 3, 2, 1 Cê é isso né man Sem pensar muito, eu não preciso disso Eu só rimo no intuito, esse é meu controle Isso, hoje a noite tá festeira Eu vou girar o teu pescoço Pra combinar com a terceira Da hora, que rima zoada Pra combinar com a minha terceira, meu parceiro Só precisa da minha cara, ela é a O componente da hora, você nem é notório Você não fica bonito nem se usar mil acessórios É, vai tá tranquilo Essa que é disciplina Eu não vim ser bonito, vim sim bonito na rima Cês vai entender Tamo aqui nessa guinha, na sessão Pra combinar com a sua cara, eu apresento a mão Oh, nada a ver meu parceiro Você é mozé, é rué Ela gosta de brincar cascou no cabelo Pintou de aquarela Aê, cê tá tirando, você tá zoado Nem pintou tudo, pintou de vermelho Ele no lado ficou mofado Sem mofagem, eu não fico mofado Você é rapidete Cada um cuida do seu deck Cê não vai entender, você é uma né Antigamente me zoava, hoje eu deixo como eu quiser Da hora legal, é isso mesmo que cê tem que fazer Até porque ninguém vai ficar feio nem bonito por você Da hora só autoestima, na sua rima cê vai debater Eu não quero saber, eu sou minha terceira E mando cê se fuder Eu também mando, eu também mando cê se fuder Porque essa daqui sabe que cê não vai se esquecer Falando o meu cabelo, foda-mentes Deixa nos comentários os melhores em vocês, hein, rapaziada Não, ele tava pra combinar com o salvo Sempre se inscreve no canal e deixa o link Espero que estejam curtindo o vídeo Mas aí, eles tão gravando minhas rimas como um salvo Barulho depois que eu dou um salve Todos eles foram um salvo Só bora, só bora Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixe nos comentários sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui e tá ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube, ele mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também, às vezes de quando, fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal é de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê aqui Rimas Logadê Rimas Logadê